Doutora Flávia, bom dia. Bom dia, Daniel, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo retorno aqui ao jornal. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da imunidade, a importância do exercício físico. As pessoas que têm imunidade mais alta, não é que elas não vão pegar a Covid, elas até podem pegar a Covid, mas elas vão resistir melhor à situação mais grave da doença, seria isso? É, exatamente. Na verdade, todas as doenças respondem de uma maneira mais, digamos, menos agressiva quando a pessoa tem uma imunidade. Por quê? Porque o organismo está mais preparado para combater, sejam vírus, bactérias, fungos. Então, nós temos, digamos, uma linha de frente de combate, desde o intestino, na parte respiratória, no sangue, que funciona melhor combatendo isso. E são vários fatores que melhoram a nossa imunidade. Além da parte da imunologia no sangue, nós temos, por exemplo, a boa alimentação, que vai melhorar a nossa microbiota intestinal, que é uma linha de frente da nossa imunidade. Nós temos um bom sono, que melhora. E agora, existe essa associação interessante do sedentarismo versus a gravidade da Covid. Então, é mais uma associação interessante, não só daquele sedentário que é obeso, mas saiu um estudo muito interessante, uma associação, onde foram examinados 50 mil pacientes nos Estados Unidos, e mostraram que aqueles sedentários, há mais de dois anos, que fazem menos de 75 minutos de atividade por semana, que é um sedentário total, tem quase três vezes mais chance de ter complicações graves da Covid, independente da idade. A média, inclusive, foi bem baixa. Foi uma média de 47 anos de idade, esses pacientes mais complicados, e 62% eram mulheres. Então, é assim, eles têm muito mais chance de serem entubados, têm muito mais chance de ir a óbito, se eles forem sedentários. Inclusive, eles são o terceiro fator de risco, só perdendo para os pacientes muito idosos, e para aqueles transplantados, que realmente têm uma imunidade muito comprometida. Ou seja, o sedentário ainda é um fator mais importante para a gravidade da Covid, do que a obesidade e do que o diabetes, por exemplo. Essa informação, por exemplo, ela ainda não é de domínio público. Não, é verdade. Isso não está na mídia, né? Ele acabou saindo para o público médico e de área de saúde, a semana passada. Foi um artigo no jornal, o jornal britânico de medicina esportiva, fazendo esse repasse desse artigo dos Estados Unidos. É um artigo com americanos. E é muito interessante isso. É uma sucessão, não está dizendo, não, só quem é sedentário vai piorar. Pode, a gente tem casos de pessoas que são ativas, inclusive atletas, e que pioraram. Mas a chance é maior. Por quê? Porque o sedentário, ele acaba sendo, mesmo não obeso, uma pessoa comprometida imunologicamente e que acaba tendo, digamos, mais chances de adocer, inclusive de outras doenças. Por quê? Porque não mexe a musculatura, porque acaba ficando inflamado cronicamente. E o que a gente vê, às vezes, os pacientes magros e gordos ao mesmo tempo, porque eles têm uma taxa de gordura muito alta. Então, o paciente é magro, mas ele tem 45%, 50% do corpo de gordura, mesmo não aparentando ser gordo, porque não tem massa muscular. E hoje, outros estudos já mostraram que o tecido gorduroso é como se fosse um lugar, um depósito da Covid. A Covid gosta de ficar, o coronavírus gosta de ficar dentro do tecido adiposo. Então, você veja, aquela pessoa parece magra, mas ela tem 50% de gordura, ela tem uma chance de maior complicação.